Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje é domingo, mas depois de nove dias sumidos aqui do canal, vim falar aqui com vocês, tá bom, pessoal? E falar sobre uma situação que está acontecendo na minha vida e que foi a causa, o motivo do meu sumiço aqui no canal, tá bom, pessoal? Quem me segue lá no Instagram já deve estar sabendo. Gente, eu descobri na segunda-feira, eu descobri que eu estou grávida novamente. E assim, né, vamos logo direto ao ponto. Não foi uma gravidez planejada. Não estava de plano, gente, de engravidar novamente. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Eu tenho uma filha de dois anos e oito meses, né? Ela vai fazer dois anos e nove meses esse mês. E isso me preocupou bastante. Foi, assim, um golpe bem grande, né? Eu fiquei bem, eu vou ser sincera com vocês, eu fiquei, assim, bem triste porque, gente, só quem já teve uma gravidez que não foi planejada sabe do que eu estou falando, né? Você é pego de surpresa. E eu já estava com tantos planos para 2024. Esse ano, eu até falei para vocês sobre as minhas metas para esse ano e, como vocês viram, não estava incluso de engravidar novamente. Mas aí aconteceu, tá? Eu estava tomando meu anticoncepcional, mas mesmo assim, gente, aconteceu. E foi que me pegou mais de surpresa ainda, né? Mas aí o que acontece? Eu descobri na segunda. Eu já vinha suspeitando, assim, juntando um sintoma aqui e outro ali. Gente, vocês vão escutar muito barulho. Tá o papagaio da minha vizinha que está fazendo esse barulho aí. É de manhã, né? Agora é pela manhã e ele faz bastante barulho, principalmente pela manhã. Então, eu já vinha juntando um sintoma aqui e outro ali. Eu tive um ganho de peso, tá? Deixa eu ajeitar a minha roupa aqui. Eu tive um ganho de peso, gente, ó. Mas, assim, antes de eu ir para São Paulo, eu já estava mais gordinha, digamos assim, né? E quando eu saí daqui, o pessoal ficou me perguntando, os parentes e tal, perguntando se eu estava grávida. E eu digo, não, gente, eu não estou grávida. Lá em São Paulo eu fiz um teste, né? E deu negativo, mas aí depois, quando eu cheguei aqui, dois meses depois, olha aqui, né? Eu fiquei, assim, bem chocada porque no mês de abril, gente, eu menstruei duas vezes, né? Tipo assim, depois que eu tive a melícia, minha menstruação não foi mais a mesma, claro, né? Mas tinha mesmo que eu menstruava duas vezes e tal. E no mês de abril, eu menstruei. Gente, dia das mães. Meu Deus do céu. Eu já estava grávida e não sabia. Tá? E assim... É... Eu já vinha sentindo ali os sintomas, né? E quando foi semana passada, essa semana aqui, né? Semana passada, no caso, na segunda eu descobri, né? Na outra semana anterior a essa, a melícia aqui, falando. Eu comecei a sentir, gente. Primeiro eu digo, nossa, eu estou realmente bem gordinha e tal, mas depois eu estava achando que minha barriga estava inchada, né? Meio inchada. Eu digo, nossa, será que esse anticoncepcional aqui está me engordando e tal? Eu até cheguei a comentar com o meu marido, né? E depois da minha barriga, eu achei que ela estava bem grande. Porque assim, gente, eu tive a melícia, mas eu não fiquei, assim, com muita barriga, né? Apesar de que o meu passo foi cesareano. Demorou um pouco a desistir, mas depois ali de um ano, o meu corpo já estava praticamente normal, digamos assim. Mas, gente, de uns meses pra cá eu comecei a engordar. E aí, a minha barriga estava inchada, os meus seios começaram a ficar doloridos. E aí, isso foi que me ativou um gatilho, assim, nossa, eu não sinto essa sensibilidade nos seios. Quando eu vou menstruar, né? Aí eu lembrei que a última vez que eu tive essa sensibilidade foi quando eu estava grávida da melícia. Eu descobri que estava grávida da melícia. Esse foi um dos sintomas da minha gravidez da melícia. E aí, gente, quando foi no sábado, eu fui cantar na igreja. Eu fui convidada pra cantar oficial num evento da igreja. E aí, era pela manhã, né? O evento do ciclo de oração. O encontro do ciclo de oração daqui da minha cidade. Aí, eu fui cantar lá. E assim, gente, quando eu cheguei e o trabalho lá terminou, era umas... Ia dar 11 horas. Quando eu cheguei em casa, me deu uma dor de cabeça tão forte, tão forte. Aquela dor de cabeça, assim, bem aguda mesmo. E aí, eu fui juntando uma coisa com a outra. Barra inchada. Eu ganhei peso. Essa sensibilidade nos seios. Aí, eu fiquei. Saúde, minha filha. Aí, eu fiquei assim. Nossa, pode até não ser. Mas, parece demais, viu? Parece mesmo. Melissa tá pegando todas as amostrinhas que tá me dando aqui, ó. Aí, eu disse, pode até não ser gravidez. Mas, que parece, parece. Aí, eu já fiquei, né? Eu já vim alguns dias pedindo pro meu marido comprar um teste pra me fazer. E ele ficou relutante. Porque ele disse, a tua menstruação tá vindo normal? Tu não tá menstruando normal? Tu não tá tomando teu remédio? Eu digo, claro, tô. Eu digo, é. Mas, a gente nunca sabe. Eu digo, olha, compra. Porque não tá normal. Eu não tô me sentindo bem. A mulher sabe, né? Mas, homem sempre fica assim, relutante. Eu digo, não tô me sentindo bem. Aí, ok. Ele não quis comprar. Aí, eu disse, quer saber de uma coisa? Na segunda, eu vou deixar a Melissa na creche. Quando eu sair da creche, eu vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Gente, foi o que eu fiz, né? Só que eu fui num comérciozinho aqui da minha cidade comprar algumas coisas pra Melissa lanchar, que ela tava sem os lanchinhos dela aqui em casa. Aí, comprei. Quando eu cheguei lá no comércio, eu comecei a passar mal. Eu digo, nossa, deve ser o calor. E também, eu não tinha tomado café ainda, né? E aí, gente, eu saí do comércio, eu passei na farmácia, comprei o exame lá e chegou aqui e fiz. Gente, eu vi aquele examezinho subir naquele teste, aí eu tô todo tempo dizendo que dê negativo, que dê negativo. Eu vou ser sincera aqui pra vocês, gente. Eu tava assim, meu Deus. Eu já vi há alguns dias falando, Senhor, não deixa eu estar grávida. Deus, o Senhor vê como a minha vida é tão difícil com a Melissa. Eu tenho ainda muita dificuldade com ela. No meu trabalho, não consigo trabalhar 100% ainda, dar tudo que eu posso, porque eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar da casa e tal. E eu conversando com Deus, né? Mas, gente, naquele momento ali, aí eu pedindo que dê negativo, que dê negativo, quando chegou... Apareceu uma listinha, quando chegou mais lá em cima, outra listinha. Aí, ali, meu mundo desabou. Né? Eu fiquei, assim, chocada. Chocada mesmo com a notícia, gente. Não fiquei feliz. Eu vou ser sincera pra vocês. Eu não fiquei feliz. É como eu falei, assim, só quem já teve uma gravidez, assim, que não foi planejada, é que sabe o choque da notícia, né? E aí, ok, né? Mas eu não chorei, porque eu digo, agora não adianta chorar, porque não vai resolver nada, né? Aí, falei pra minha mãe, que deu positivo e tal. A minha mãe já ficou assim, minha filha, tua vida já é tão difícil só com um, mas já que teve, né? Ela disse, já que entrou, vai ter que sair. E aí, gente... Depois eu fui contar pra minha sogra. E na hora de contar pra minha sogra, eu acabei chorando, né? Porque, assim... Ah, sei lá, gente. Ah, ok. Meu marido não tava em casa, depois contei a notícia pra ele. É o que acontece. Na segunda, eu fiquei muito mal mesmo, muito, assim, triste, muito preocupada. Era uma mistura de sentimentos que eu tava sentindo. Tá? Tava chateada. Tô falando a verdade, gente. Foi uma mistura de raiva, assim, com tristeza, com decepção, sei lá. E aí, quando acontece... No dia seguinte, que foi na terça-feira, eu tive um sangramento. Tava aqui limpando a casa, já tinha deixado a Melissa em casa. Ou em casa, na escola. E voltei. Tava aqui limpando, passando pano na sala e tal. Tudo bem. Já vinha alguns dias que eu tava me sentindo indisposta. Quem me segue no Instagram viu que eu nem tava aparecendo por lá. Então, assim, gente, já tava sentindo os sintomas. E aí, eu tava passando pano na casa e eu senti como se tivesse descendo alguma coisa. Quando eu cheguei no banheiro, gente, era um líquido meio... Aguado mesmo, com um pouquinho de sangue. E depois começou a descer sangue mesmo. Enfim. Aí, na terça-feira, já tardinha... Eu fui no hospital e falei lá com a enfermeira e tal. Ela ficou bem preocupada porque ela disse... Então, pode ser sinal de ovulação. Até perguntei pra ela, né? Se poderia ser isso. Ela disse que poderia, mas ela tava com medo porque o sangue era bem vivo e tal. Eu dei a descrição lá pra ela, né? E aí, ela foi e me passou a solicitação do ultrassão. Mas aqui na minha cidade só bate ultrassão no dia de quinta-feira. Então, na quinta-feira eu fui lá e eu descobri, gente, que eu tô com um descolamento ovular. Eu nem sabia que existia isso, né? E aí... Aí já muda toda a situação. Porque antes eu tava preocupada e triste e tal. Aquele sentimento mesmo de receber a notícia ali, né? Na segunda eu tava assim. Por causa da descoberta da gravidez, gente. E agora eu já tô com aquele sentimento de medo de perder o bebê. Então, assim, eu tenho que ficar de repouso absoluto. O médico ficou bem preocupado. Porque ele disse que o descolamento é bem considerável. Então, eu vi que da parte dele, ele fez tipo um preparamento ali pra mim psicológico. Entendeu? Ele disse, olha, você tem que... Que ficar assim. Ele disse assim, você tem que ficar preparada. Porque só há duas possibilidades. Ou essa gravidez vai vir graça. Ou você vai perder. Aí eu perguntei o que poderia ser feito pra que segurasse e tal, né? E evitasse ali a perda. Ele disse, olha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Assim, você só vai ter dois acontecimentos. Que eu vou te dizer. Ou você vai perder essa criança ou ela vai segurar. E aí ele pediu que eu voltasse daqui a duas semanas pra bater o ultrassom novamente. E deixou a recomendação que se eu voltasse a sangrar pra mim urgente pro hospital. Porque no meu caso é a emergência. Né? Então assim, no meu caso é a ser. E aí, gente, desde então eu tô em casa, tô em repouso. Agora eu tô gravando pra vocês. Eu tô em pé. Mas eu tô sentindo dor. Eu não posso ficar muito tempo em pé. Porque eu sinto dor aqui na minha lombar. Eu sinto uma dor de cólica. Eu tô tomando um remédio que mesmo antes do médico descobrir o... Mesmo antes deles descobrirem ali o descolamento. O médico já tinha me passado um... Ai, eu me esqueci o nome do remédio. Eu não sei se é lactiobie. Alguma coisa assim. O nome do remédio. Eu esqueci agora. E aí eu tô tomando esse remédio. Que é justamente pra segurar. Pra não perder, né? Que a enfermeira disse. Olha, eu vou falar aqui com o médico. Se eu posso te passar essa medicação. Porque pra tu não perder o bebê. Então eu tô tomando. E aí tem que ficar em repouso. Tá? Em repouso absoluto. Mas o médico disse que mesmo que eu fique em repouso. Isso não vai garantir que... Tipo que a gravidez vai vingar. No caso, né? Ele ficou bem preocupado. Porque ele disse que é bem considerável o descolamento. É um descolamento aí de mais de dois centímetros. É no lado esquerdo. Então eu fiquei assim. Nossa, por isso que eu sentia muita dor, gente. Do lado esquerdo. Eu tava sentindo muita dor mesmo. E aí eu sinto uma dor no pé da barriga. É tipo uma cólica mesmo. E é uma dor que ela não passa. Ela alivia, mas ela não passa. E aí eu tô aqui. Não tava, gente, montando o kit. Minha cabeça muito cheia. Sem inspiração nenhuma pra montar os presentes. Mas quando foi na... Hoje é domingo. Na sexta-feira eu comecei a montar uns presentes infantil aqui. Que tava tendo procura, né? Eu tô sem nenhum presente assim montado. Eu mesmo, gente, se a pessoa chegar aqui e querer um presente pra dar um presente... Eu não tenho, entendeu? Porque eu não tenho presente montado aqui. O pouco que eu tenho é o que eu montei dos namorados. Então eu preciso assim, urgente, montar presente pra minha pronta entrega. E voltar a trabalhar, né? Então assim, tá bem difícil. Eu tô intercalando agora. Eu fico aqui um pouquinho. Monto alguma coisinha ou outra. Aí vou me deitar. Aí alivia a dor. Eu volto aqui de novo, entendeu? Eu vou ter que ficar assim, gente. Porque eu não posso parar de trabalhar também. Porque daqui é que vem a minha fonte de renda. Tá? Então assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tô podendo fazer nada em casa. Nada, nada, nada. Uns amigos estavam fazendo as coisas aqui pra mim. E agora tem uma pessoa que vai trabalhar aqui. Né? Que na verdade já começou a trabalhar aqui. E aí hoje ela não vem. Só na segunda. E é isso. Então esse é o motivo de eu ter sumido. Eu tô tentando não ficar preocupada. Porque a situação da notícia ali que eu recebi. Que eu fiquei triste por estar grávida. Deu uma gravidez que eu não planejei e tal. Passou, gente. Foi só realmente ali no momento da notícia. No primeiro dia que eu recebi a notícia. E depois que eu tive esse sangramento no dia seguinte. Já veio na verdade a preocupação. Né? Eu já tinha aceitado assim. Porque eu digo, ah, não tem o que fazer. Então é criar, né? É criar. Vou ter esse bebê e vou criar. E eu tô pedindo forças a Deus. Pra que Deus me dê capacidade. Né? Ai, gente. Eu não quero chorar. Me dê capacidade pra mim trabalhar e cuidar dos meus filhos. Né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque assim, eu não tenho rede de apoio. Gente. Eu não tenho rede de apoio. Que é eu e eu mesmo. Entendeu? Então assim... É, não tô... Eu tinha muitos planos pra mim. Agora eu fiquei... Sabe que me chocou assim um pouco. Porque eu digo, nossa. Agora que eu ia começar a me cuidar. Eu até falei pro meu marido. Esse ano eu vou começar a fazer algo por mim. Durante esses... Mais de... Ai, gente. É Melissa aqui. É assim, né? Durante mais esses... Mais de dois anos da minha vida. Né? Eu vivi só em torno de filho e de marido. E de casa. E agora eu vou começar a me cuidar. Então foi quando chegou a notícia da gravidez. É... E aí isso acabou me chocando um pouco mais. Agora com essa situação. Isso já ficou pra trás. É... As minhas amigas. Ontem eu falei no Instagram. E foi muito bom. Porque muitas pessoas... É... Me mandaram mensagem. Assim, né? Ai, gente. Eu não quero chorar, não. Não quero ter... Ficar chorando. Nem nada disso. Me mandaram mensagem de apoio. É... Contando também que já haviam passado por essa situação. Que... Que não era fácil. Mas que elas também tinham superado e tal. E aí, gente. Eu... Eu digo, nossa. Foi bom dividir um pouco. E saber que eu não sou a única pessoa que tá passando por isso. Né? E aí, agora... É... Uma amiga mandou uma mensagem. Uma cliente minha, na verdade. Falou que ela disse assim... Taís, não fica triste. Porque... Eu já perdi um filho. E eu sei... Como é dolorido. Você ouvia ali o coraçãozinho. Ela disse que tava com três meses. Quando ela perdeu o filho dela... Ela sofreu duas perdas, né? E aí ela disse que não é fácil. A pessoa fica se culpando e tal. Então, assim, gente. Eu tô evitando me estressar. Ter muitas emoções. Porque eu já fiquei me sentindo culpada. Por ter ficado triste no momento que eu descobri a gravidez. Sabe? Mas depois eu digo, não. Eu não posso me sentir culpada. Por quê? Porque era uma coisa que eu não esperava. Eu tinha vários outros planos. E aí foi uma coisa que me pegou de surpresa. Então, é normal. É do ser humano sentir isso, né? Se sentir assim. E eu recebi muitas mensagens, gente. De apoio. Então, assim. Agora, o que eu vou fazer é ficar em repouso. Vou começar a voltar a trabalhar aos poucos. Né? Gente, eu comprei embalagens pra o Dia dos Namorados. Vai chegar terça-feira. Eu tô esperando ainda. Eu não sei se vai chegar de dia ou à noite. Provavelmente vai chegar à noite. Porque os meninos do ônibus, eles estão vindo pelo Pará. Né? Eles vêm de São Paulo, mas vêm pelo Pará. Então, é um percurso mais longo. Então, provavelmente, eles vão passar aqui à noite. Né? Então, assim. Essa semana eu vou ver se eu consigo gravar. Eu montei algumas opções de presente. Umas três ou quatro opções de presente. Que eu ainda não mostrei pra vocês. Tá? Aí eu vou ver se eu gravo esses presentes. Pra mostrar pra vocês. Pra deixar como inspiração. E aí, quando chegar as embalagens, eu sei. Eu tô atrasada. Mas, assim. Gente, eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que eu posso. Com o que eu consigo. Então, não adianta eu ficar desesperada. Não adianta eu me desesperar. Eu tenho que fazer as coisas como eu consigo. Ainda mais agora, né? Porque, no caso, gente. A prioridade agora é a minha gravidez. Né? Como eu falava pra vocês. Dia dos namorados. Não é uma data muito forte pra mim. Mas eu tenho que trabalhar. Porque quem é empreendedor. Ele tem que trabalhar a data. As minhas clientes vão procurar. Sim. Pode ser que não tenha aquela grande procura. Mas sempre tem alguém procurando. Tá? Ah, então é isso, gente. Esse foi o motivo que eu fiquei sumida. Eu preciso me recuperar. Eu tô achando muito chato não poder fazer nada. É... Eu sou uma pessoa que eu mesma gosto de fazer as minhas coisas. E, assim. No caso, você ficar dependendo de terceiros. É muito ruim. É muito ruim. Eu nem posso segurar a melissa. Assim... Nossa, tem um... Gente, é repouso absoluto. Entendeu? Repouso absoluto. Então, assim. Tá bem complicado. A gravidez da melissa, ela foi uma gravidez bem saudável. Apesar de que eu tive um descolamento de placenta. É... Eu acredito. Parece que foi no primeiro trimestre que eu tive descolamento de placenta. Mas aí já tava mais avançada a gravidez. Né? E... E... Desse bebê aqui, o... Já começou a dificuldade já... Após eu descobrir, né? No dia seguinte já começou a dificuldade. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tô pedindo forças pra Deus. Pra me conseguir. Pra Ele me capacitar. Porque Deus, Ele não dá pra gente um fardo maior do que a gente possa carregar. Não que o meu filho seja um fardo, né, gente? É só um exemplo, assim, que eu tô falando pra vocês da situação. São coisas da vida. São coisas que acontecem. No momento ali que a gente recebe a notícia, realmente a gente fica chocado. Mas é coisa da vida. E eu falando lá no Instagram. O... O anticoncepcional que eu tomava, né? Que ele era norestim que eu tomava. Inclusive eu tava tomando e não sabia que tava grávida e tava tomando. Fiquei até com medo disso ter prejudicado o bebê. Mas muita gente disse que ele é fraco. Teve uma moça que eu acho... Eu acho que ela... Eu não sei se ela me acompanha só lá no Instagram ou se ela me acompanha aqui também. Ela disse, Thaís, eu sou enfermeira e... Esse anticoncepcional, ele é indicado pra quem tá fazendo amamentação exclusiva. No caso, sem dar água, nem comida, nem nada pra criança, né? Amamentação exclusiva ali. Só o leite materno. E ela disse que se a criança já comer alguma coisa, já beber água, pode sim acontecer o... O... O caso da mulher vir a engravidar. Porque esse anticoncepcional, ele é muito fraco. A minha enfermeira mesmo disse que é um anticoncepcional fraco. Eu até fiquei olhando pra cara dela assim. Porque várias vezes eu pedi pra ela fazer a troca do meu anticoncepcional. E ela não quis. Porque ela disse, não, não pode. Porque tu tá amamentando e tal. E aí, gente, a Melissa mamava na hora que ela queria, tá? Tem gente que diz assim, ah, quando você tá amamentando, você não engravida. Não é verdade. Não é verdade. Porque a Melissa ainda mamava. Eu parei de dar o peito pra ela na segunda. Depois que eu descobri, né? Não, não dei mais o peito pra ela. Mas na madrugada de domingo pra segunda, ela ainda mamou ainda. Então, assim, na hora que ela queria mamar, eu dava o peito pra ela, gente. Eu ainda não tinha desmamado ela. Eu tinha tentado várias vezes. Não tinha conseguido, mas, gente, e só foi eu descobrir a gravidez que eu desmamei ela. Assim, chorando, sofrendo, porque eu tava sentindo como se eu estivesse rejeitando ela. E, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida e me ajudou com o desmame que eu tava muito preocupada, gente. Mas, assim, deu certo. A Melissa, ela tem o hábito de chupar o bracinho dela desde os três meses. Hábito esse que eu tentei muito tirar. Eu não dei chupeta pra ela, tá? Quando ela era bebê, eu não dei chupeta. Se não, foi uma coisa que eu decidi que eu não queria era dar chupeta pra ela. Porque eu lembro que quando a minha irmã era pequena, né? Minha irmã era bebezinha. A gente, eu sou só um ano mais velha do que ela. Eu lembro, eu lembro que ela chupava chupeta. E eu lembro o trabalhão que o meu pai e a minha mãe teve pra tirar a chupeta dela. Ela chorava muito. Então, assim, aquilo ficou guardado na minha memória. E eu decidi, quando eu for mãe, eu não vou dar chupeta pros meus filhos. Não vou dar. Então, eu não dei pra Melissa, mas ela criou o hábito de chupar o bracinho. E foi esse hábito que ajudou ela a desmamar, gente. Quando ela queria mamar, eu ficava conversando. E ela chorava. Às vezes, ela queria se zangar. Mas aí, ela agarrava na minha orelha. Que ela, depois de um ano, ela começou com esse hábito. Tá me abraçando. E aí, ela agarra na orelha e chupa o bracinho. E assim, ela dorme. Entendeu? Ela dorme. E aí, quando é de madrugada que ela procura o peito, eu sempre faço um carinhozinho nela. Assim, pra ela saber que eu tô ali pertinho dela. Que eu não abandonei ela. Que eu não tô rejeitando ela, sabe? E deu certo. Graças a Deus, eu fiquei... Eu tô agradecendo muito a Deus, gente, por isso. Porque, realmente, eu tava muito triste. Muito preocupada com isso. Né? Mas, é isso. Tá, pessoal? Esse é o motivo. Aqui é um bate-papo sincero mesmo, gente. Com toda sinceridade. Eu fiquei com muito medo de... De ser julgada por... Falar assim, né? Que eu, num momento que eu descobri, eu não tava feliz. Mas, eu digo... Gente, quem nunca teve uma gravidez, assim, não planejada, não vai entender. Mas, quem já teve, vai entender esse sentimento. Porque eu tenho certeza que sentiu a mesma coisa, né? Ou, se não sentiu a mesma coisa, sentiu parecido ou até mesmo pior. Né, gente? Então, assim, agora eu já aceitei. O choque mesmo foi só no momento ali que eu descobri e tal. Mas, agora, eu já aceitei. E, agora, a minha preocupação é que... De perder a criança, né? Eu não quero perder, gente. Não quero perder esse bebê. Mas, eu tô orando a Deus e que seja feito a vontade dele. Tá bom? Então, esse é o motivo. Eu não queria aparecer aqui no canal pra falar nada disso. Eu digo, gente, mas eu tenho que esclarecer pros meus inscritos. Porque a barriga vai começar a crescer. O pessoal vai perceber. Então, eu tenho que falar, né? Então, aqui, assim... Como eu falo sempre pra vocês. Eu sou muito sincera com vocês. Tá bom? Então, pessoal. Tô aqui. Eu aqui contando a minha real situação. Tá? E é isso. Daqui a duas semanas eu vou voltar lá. Vou bater novamente o ultrassom. E o médico vai ver, né? Se aumentou o descolamento ou se diminuiu. Tá bom? E eu vou deixar vocês aí a parte de toda a situação. Tá, pessoal? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês me entendam, né? E, assim, essa semana agora... Eu... Olha o que Melissa tá fazendo. Quá? Rasgo a caixa do perfume dela. Essa semana agora... Eu espero que volte tudo ao normal. Gente, eu não sei se eu vou ficar postando vídeo todos os dias da semana. Tá? Eu não sei se eu vou ficar postando vídeo todos os dias da semana. Mas eu vou ver se eu consigo postar pelo menos três vezes na semana pra vocês. Eu não vou dar garantia, assim, que eu vou postar todos os dias. Porque realmente é complicado. E eu ainda tô passando por essa situação. Esse creminho aqui, ó... Doutor Boutique, isso é reposição do... Agora, do ciclo. Do ciclo oito. Eu já fiz pedido esse ciclo. Eu nem mostrei pra vocês, gente. Mas eu pedi reposição daquelas colônias Doutor Boutique. A promoção Doutor Boutique eu peguei. Eu só não consegui pegar a colôniazinha rosa. Né? As outras fragrâncias tinham na minha central. Quem me segue no Instagram viu, né? Chegou ontem. Eu já vendi uma colônia. E assim... Eu vou continuar passando os meus pedidos. Minha lógica de trabalho vai ter que mudar. Não vou poder ficar fazendo muitos pedidos. Ai, gente, eu já tô passando mal aqui. Peraí, só um momento. Ah, então, gente. Peraí. Eu não tô me sentindo legal, não, tá? Eu, quando eu tô grávida, geralmente pela manhã eu passo muito mal aquele mal estar. Eu não sei se é minha pressão que baixa, não sei. Não tô muito legal. E aí, gente. Então, eu vou ter que diminuir a frequência dos meus pedidos. Agora, eu vou ter que me organizar. Porque, gente, no Natal eu vou estar com um barrigão. Com fé em Deus, né? Eu vou estar com um barrigão ali. O bebê vai nascer, eu acho, que em janeiro. De acordo com as contas que a minha irmã fez, ele vai nascer em janeiro. Então, assim, lá no Natal eu vou estar com aquele barrigão. Eu vou estar muito cansada. Mas eu já tinha comentado... Ai, Melissa, derrubou as sempre vivas. Ai, gente. Enfim, é isso. Peraí. Aí, lá eu vou ter ajuda, né? Eu tenho uma amiga que ela vai me ajudar a montar os presentes e tal. Tá? Então, é isso, gente. Deixa eu encerrar esse vídeo. Porque a Melissa já está plantando demais aqui. Tá bom? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem que logo, logo que for chegar as novidades eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.